Quem está me chamando? Quem está me chamando? Quem está me chamando? Eu sou uma menina muito alegre e com muita energia. A minha família ama. Por que estava fazendo tanto barulho? Eu não estava fazendo nada. Estava sim, dava para ouvir os passos aqui debaixo. Não é verdade, só estava andando. Está bom, está bom. Sabe, estava até parecendo um cavalo trotando. Eu não sou Sakura Cavalo. Esse é o meu irmão Doyle. Ele vive no meu irmão. É verdade. Eles estão se dando muito bem logo cedo. Esse é o meu pai. Ele se chama Fuyitaka. É professor da faculdade. É especializado em arqueologia. Ele é muito bom nisso. Também é um grande cozinheiro. Vamos lá? Hum, que delícia. Obrigada, pai. Esta é a minha família. Ah, minha mãe. Bom, ela apareceu quando eu tinha três aninhos. Mas eu não me sinto sozinha. Meu pai está comigo e o meu irmão também. Se bem que ele gosta de pegar no meu pé, né? Está gostoso? Obrigado pelo café, pai. Já vai? E é que eu tenho treino hoje de manhã. Se cuida, hein? Até mais. Espera um pouco, hein? Já terminou, Sakura? Vamos, pegue o seu lanche. E o meu irmão? Ele já foi embora. Hoje você tem treino? Tem. Tchauzinho. Toma cuidado, hein? Como pode ter ido tão longe? Olha lá. Ei, espera. Para que correr? Ainda tem muito tempo para chegar à escola. É que... É que aquele garoto sempre assiste aula com o meu irmão. E aí, Yuki? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sakura. Acordou cedo hoje, hein? É. Você tinha que ver. Tomou café num minuto. Que bom, acordou cheio de energia. Esse gato se chama Yuki Tutsu Kishiro. Está na mesma série que meu irmão. Eu só não entendo como ele pode ser amigo do selvagem do meu irmão. Só que ele é exatamente o contrário. É amável e charmoso. A gente se vê depois, Sakura. Que pena. A gente já chegou. Tchau, tchau. Yuki Tutsu. Ótima estratégia. Aquele garoto é um conquistador. Imagina, te dá um presente. Bom dia, Tomoyo. Como vai, hein? Você é muito amável. Bom dia, Sakura. Ah, ela é Tomoyo Taitoio. Ela é minha melhor amiga. É muito inteligente e muito bonita. E ainda por cima é filha do dono de uma grande empresa. Ficou linda com a cara que você fez, sabia? Quando pegou aquela bala com as mãos, ficou ainda mais bonita enquanto ele ia embora. Ei, espera um pouquinho, você... Eu gostaria de ter te fotografado ou até mesmo filmado. Está me ouvindo? O passatempo dela é tirar fotografias e gravar tudo em vídeo. Ela vive me filmando quando eu estou com ela. Você sabia que eu comprei uma nova câmera de vídeo? Espero que você pose para mim. Mas não acha que tem coisas e pessoas mais divertidas do que eu para filmar? Eu não posso evitar. É que não existe nada mais divertido do que você. Amanhã eu vou trazer a nova câmera de vídeo. Talvez a gente não tomou em um pouco estranha. De repente, virei e vi o rosto de uma criança que olhava para o céu com a boca bem aberta. Certamente surpreso por causa da laranja mágica. Essa criança seria eu? O desenho que fez é muito bonito. Que animal é esse? Ah, é... Senhorita Kinomoto, continue a leitura. Claro! Depois eu conto. É a partir do segundo parágrafo. Foi por causa da laranja mágica. Porque se transformou numa linda borboleta. Fantástico, Sakura! Maravilhoso! Obrigada pela sua demonstração, Sakura. Agora vamos treinar usando uma outra coisa. Podem preparar os seus bastões, por favor. Acabou! Não consigo parar de pensar no sonho. Para a próxima vez, vou contar para o tomboio. Sakura é ótima em esportes e sabe fazer malabarismos com o bastão. Mas às vezes não é o dia de sorte dela, né? Uhum! Cheguei! Voltarei até às nove da noite. Nossa! Meu pai chega tarde hoje, hein? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tchau, viu? Tchau, viu? Tchau!